Após acompanhar os serviços de uma central de catadores de Novo Hamburgo, o professor Cassiano Pamplona de Lisboa fundamentou seu trabalho acadêmico que lhe conferiu o grau de doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. No início de outubro, Lisboa apresentou para representantes do programa Cata Vida e da Secretaria de Desenvolvimento Social as considerações de sua tese, intitulada Itinerários de Catadores, Desencontros com o Campo Ambiental. Conosco está o professor para falar um pouco desses quatro anos de pesquisa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Como que foi, então, além do Cata Vida, como que foi esse projeto de pesquisa do senhor que lhe conferiu, então, o grau de doutor? Essa pesquisa, ela começa, antes dessa minha inserção no Cata Vida, a partir de uma pesquisa que foi encomendada pelo Ministério da Educação, a URGS, que executou essa pesquisa, entre 2008 e 2010. É uma pesquisa que teve como objetivo traçar o perfil sócio-educacional do catador de materiais recicláveis na região sul do Brasil. Então, essa pesquisa nos deu uma série de informações e, a partir dela, eu construí um projeto de pesquisa para o doutorado, buscando aprofundar a experiência com algumas inserções informais, inserções específicas. No caso, acompanhei um grupo em Porto Alegre e um grupo do Cata Vida aqui. Os grupos, na época, eram três grupos em funcionamento. Bom, o Cata Vida, para você de casa, se você não conhece o projeto, ele busca capacitar os catadores de lixo do município. É feito um curso profissionalizante e, depois, eles podem optar, se querem continuar trabalhando no Cata Vida ou, enfim, trabalhar em outros locais. É uma forma, também, de aumentar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida e até a remuneração dessas pessoas, né, professor? Quais foram as conclusões que o senhor tirou desse programa? Uma das características do Cata Vida, em particular, é que, de fato, a renda do catador autônomo, que é o catador que está na rua, uma vez que ele ingressa no projeto, ela aumenta significativamente. Nessa pesquisa que a gente fez para o MEC e na minha pesquisa de doutorado, uma das coisas que a gente identifica como problemática na cadeia que envolve a reciclagem, o catador, né, é a presença, por exemplo, dos atravessadores, né, o catador, muitas vezes, e o atravessador é uma figura ambígua, assim, né, porque ele, ao mesmo tempo em que colabora adiantando o pagamento e tal, ele dita o preço do material e o catador fica um pouquinho refém, né, do atravessador. Então, assim, projetos como o Cata Vida, que a cooperativa compra o material dos catadores, né, faz com que eles tenham uma renda bem melhor do que tinham antes. Sobre a minha pesquisa, em particular, o que eu tive como objetivo discutir quais as repercussões dos discursos que circulam sobre os catadores, discursos sobre a reciclagem também, em que medida isso repercute na vida deles, né. Em particular, os discursos que são produzidos pelo campo ambiental. E o que a gente identifica ao longo da pesquisa é que o catador, para ressignificar essa experiência social de passar a viver em algum momento da sua vida como um catador, né, socialmente o lixo é produzido como alguma coisa sem lugar na sociedade, né. Sem valor. Sem valor e, por consequência, as pessoas que trabalham com ele, né. Então, o catador tem que lidar com esse estigma, né, em que medida esses discursos ajudam ele ou não a lidar com esse estigma. E o que eu percebi na pesquisa é que o discurso produzido pelo campo ambiental, de valorização do catador como um agente ambiental, ainda é pouco utilizado pelos catadores para ressignificar a sua experiência. Eles recorrem mais a discursos de valorização do trabalho, né. Então, assim, eles afirmam a dignidade de estar ganhando a vida através de um trabalho, né, e sustentar sua família, mas ainda não tem acionado aqueles elementos do campo que poderiam permitir que ele argumentasse que é uma função de relevante interesse para a sociedade, porque, né, é uma função que vai contribuir para a preservação do ambiente, né, dos ecossistemas como um todo. Mais ou menos por aí. É claro que a pesquisa, assim, foram quatro anos, né, de pesquisa, e a tese é um documento relativamente extenso, né. Então, é difícil de, em pouco tempo e poucas palavras, explicar, assim, quais as conclusões. Foram uma série de conclusões, entre elas essa. Claro, e a gente também não quer resumir o seu trabalho de quatro anos aqui em seis minutos. Mas, realmente, é para deixar claro para a comunidade, para a população de Novo Hamburgo e também da região, quão importantes são projetos como este, como o Catavida, que já recebeu diversas premiações e também nomeações, recomendações, inclusive, e serve de exemplo para outros municípios, né, como a gente tem noticiado diversas vezes aqui no nosso telejornal. Professor, muitas vezes a gente acompanhou o trabalho dos catadores no Catavida, ou para divulgar um curso, ou realmente para mostrar como funciona esse projeto, essa cooperativa. O senhor passou um ano e três meses acompanhando semanalmente o trabalho deles. Gostaria que o senhor falasse um pouco como foi essa relação deles com o senhor, o senhor com eles, e também como o senhor se sentiu lá no meio dessas pessoas, fazendo essa pesquisa. Nós tínhamos já acumulado uma experiência de trabalho com catadores, né. Então, assim, o ambiente de trabalho do catador nos é familiar há algum tempo já. A diferença é que aqui em Novo Hamburgo nós tínhamos essa característica do trabalho do catador que continua na rua, atuando como um catador de rua, né. Ele, claro, está uniformizado, com o carrinho identificado do projeto, mas ele continua atuando na rua. E isso foi uma das descobertas, assim, metodológicas do meu trabalho, que, assim, em algum momento eles me desafiaram, né. Bom, tu quer conhecer o nosso trabalho, então vamos junto, né. E eu acabei topando esse desafio e isso foi, assim, muito importante, porque eu tinha metodologicamente estruturado o trabalho para trabalhar com entrevistas informais, né. Só que as entrevistas informais, elas são informais para nós, assim, ou entrevistas semi-estruturadas, que nós chamamos, né. Para eles é um momento muito formal e a resposta que vem era uma resposta muito modulada, né. E nessas conversas que eu tinha com eles durante os itinerários, eu tinha um outro discurso deles, né, uma outra disponibilidade para conversar, tratar dos assuntos que me eram interessantes. Então, assim, para mim foi uma experiência riquíssima, né. Eu agradeço muito aos catadores aqui que me acolheram muito bem e espero que o trabalho repercuta significativamente para eles. É um pouquinho da ideia, né, a gente acaba fazendo uma pesquisa como essa, tem a intenção de que ela repercuta significativamente para essas pessoas em alguma medida. O senhor tem a intenção de, agora, publicar o seu trabalho? Ela está, ela é pública, né, a tese, ela acaba saindo, ela fica no banco de teses da URGS, ela é um documento público. É possível acessar. É possível acessar e, assim, eu tenho, assim, a partir da tese, sim, produzir artigos, né, que também vão ser publicados para discutir aspectos específicos, né. Uma tese, ler uma tese não é muito agradável, agora, artigos acabam se tornando mais palatáveis, assim. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. Que bom que deu tudo certo, que a tese foi aprovada também. Parabéns pelo título de doutor também, que veio há pouco tempo, né. Sim. Quando foi finalizado esse trabalho? Foi, eu defendi a tese em março desse ano. Então, super pouco tempo mesmo. Faz pouco tempo, aham. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de estar falando um pouquinho sobre o trabalho. Tá certo, muito obrigada. Novamente, a gente está sempre de portas abertas aqui para boas pesquisas e profissionais competentes que sabem também valorizar o trabalho de quem está aí lutando pela comunidade. Obrigado.